Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom porque hoje eu vim fazer uma receita aqui Que eu meio que desconjurei a receita, fubá do céu É porque é um sorvete, eu adoro sorvete E é um sorvete de limão e vocês sabem que o meu sorvete favorito é o de limão, né? Mas o sorvete de hoje, fubá do céu, é de limão com ovo Eu não fiquei bem sem entender, mas limão com ovo? Mas será que não fica com gosto de ovo? Será que funciona? O sorvete que a gente compra na sorveteria é com ovo e eu não tô sabendo? Crente aos pais, fubá do céu Mas a mulher diz que fica louco de gostoso e não fica com sabor de ovo Eu falei, não, eu vou ter que fazer Porque eu fiquei curioso e fiquei com lombriga Eu adoro sorvete, olha, falar a palavra sorvete pra gente já água na boca da gente, né? Tá curioso também, fubá, pra saber como que é esse sorvete de limão com ovo? Você gosta de sorvete? Você tá duvidando que vai dar certo? Eu também tô, mas eu não fui no galinheiro à toa Não é possível um negócio desse, eu vou fazer uma receita aqui Eu praticamente um masterchef, só me falta um chapéuzinho E se eu não tá inscrito, fubá do céu Não faça uma feiura dessa, eu não posso acreditar que você tem coração peludo Não faça isso comigo, se inscreva Quem já tá inscrito, deixa o joinha Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo aqui E vamos fazer esse sorvete agora Que eu tô doido pra chupar um sorvete de limão Com ovo Bom, primeiro de tudo, fubá, nós vamos pegar um limão Esse limão da mãe aqui tá parecendo uma laranja, né? Tão passado que tá Agora nós vamos pegar, nós vamos ralar Eu peguei o ralador que vocês deram pra mim Nós vamos usar o ralinho pequenininho pra ralar um pouco da casca aqui, ó Vou fazer nesse potinho Acho que dá pra vocês verem aqui, quando nós vamos conversando, né? Então você vai ralando aqui, ó É só um pouquinho, não precisa ralar bastante, não Precisa sair um pouquinho do pozinho de limão Pra... ai que cheiro gostoso, né? Pra dar um cheirinho Rala tudo a casca Pronto, ralou, fubá Olha, o limão ficou parecendo a cabeça daquelas crianças que antigamente pegavam a pioio E o pai cortava com a tesoura de qualquer jeito e mandava a criança pra escola As crianças iam com o coco da cabeça assim, ó Tudo cheio de caminho de rato E os pozinhos ficam aqui, ó, na casca Vamos guardar isso aqui pra depois Agora nós vamos continuar com o limão E vamos cortar ele Cadê a faca, meu Deus? Achei aqui Vamos cortar ele assim Que é pra poder espremer o limão Eu vou espremer aqui, ó, nesse negócio aqui, ó Esprema bem, fubá Que é pra sair bem o cargo Eu tô fazendo com a mão mesmo porque... Ah, é mais fácil, né, ficar usando espremedor Lembro uma vez que nós tava numa festa Eu com os meninos numa festa no sítio que tava aqui E daí a turma tava vendendo caipirinha na festa No começo, eu estava espremendo tudo com o espremedor, assim Coisa mais bonita do mundo Mas conforme a festa foi passando, o povo foi ficando beldo E o povo foi bebendo mais e mais e mais E a turma que tava fazendo caipirinha na barraca da batida Não tava vencendo fazer caipirinha pra turma Eu sei que no final da festa, gente do céu A turma não tava nem ligando mais A turma já tava fazendo caipirinha com a mão, assim, pros outros E caía cardo de limão E cardo de unha E suor de beldo Olha, eu acho que era o cardo da unha que eu deixava pra uma beldo Porque eu não podia o limão daquele E vou pegar outro limão aqui Fubá, que é dois limão Eu bebi a caipirinha com cardo de unha Não tava nem vendo Tava louco de gostosa Acho que era o tempero da caipirinha, né Vamos espremer aqui também Ai, que limão duro esse, meu Deus Nossa Um limão que tá de mau humor, né Além de tá azedo, tá duro Mas eu vou espremer Nem que caia a cardo de unha Vamos espremer outra parte aqui Nossa senhora Toma cuidado pra não pular ciúme no seu zóio, Fubá Senão você sai correndo e gritando que nem um satanás na rua Teve um vídeo que pulou no meu zóio, gente Eu não lembro qual vídeo que foi Mas pulou, mas foi lá na menina do meu olho Até a menina gritou Pronto, espremeu aqui Ó, tá só o cardo aqui do limão É muito importante, Fubá Depois que você espremer Você lavar bem sua mão Porque se você sair no sol sem lavar a mão Vai manchar tudo sua mão Vai ficar parecendo aqueles achocolatados Que não mistura no leite Então lave a mão Agora, né, vamos colocar aqui, Fubá Meia lata de leite condensado Eu já tinha esse aqui na geladeira Deixa eu cortar aqui Porque eu não sei como que eu vou medir meia lata Então vai meio que pro zóio mesmo Isso aqui é um leite condensado de vacas raríssimas São vacas que tem muito açúcar no sangue Então elas fornecem o leite condensado pra gente Vou colocar aqui Medir mais ou menos a meia lata Eles falam lata Mas daí a gente vai lá no mercado Já tem caixinha A minha caixinha já tava aberta Eu já não sei medir a metade Vou colocar mais um pouquinho pra não dizer Acho que deu, Fubá Adidá E agora vamos dar uma misturada aqui Que é pra misturar o leite condensado Com o suco do limão Diz que vai virar um grosseiro aqui o negócio Vamos ver se vira grosseiro mesmo Deixa eu mexer bem aqui Eu não tô vendo nada virar grosseiro Não, tô mexendo aqui O mais importante é o gosto, né? Eu tô duvidando desse sorvete Que você não imagina a minha dúvida Tô quase que gorando Só não tô gorando Porque as coisas de comer E as coisas de comer É feito com as coisas aqui de casa, né? E eu não gosto de gastar mantimento Mas tomara que dê certo Pronto, Fubá mexeu Grosseiro não virou não Ficou assim, ó Virou um leite condensado Com limão Ficou assim, ó Já mexi Agora é a segunda parte do nosso sorvete Nós vamos pegar outro pote E eu vou usar esse tacho Esse aqui é um tacho antiguíssimo Que eu tenho O melhor tacho do mundo Quem tem esse tacho aqui Tem o mesmo tacho que eu Então nós vamos colocar aqui, Fubá Nós vamos pegar primeiro dois ovos Olha o ovo saiu da geladeira Tava aqui pra fazer o vídeo Tá até suado, coitado Esperando a vez dele E só que nós vamos precisar Só da clara do ovo, Fubá A gema nós não precisa não Então eu bati aqui, ó Pra tirar só o biquinho do ovo Que é pra nós fazer escapar a gema A gema não, a clara Ó, terei só um pedacinho aqui, ó Vamos usar só a clara aqui Ai, se cair a gema Eu dou um grito, cheio do céu Será que caiu, meu Deus? Ai, tem mais um pedacinho ali Ai, acho que ficou só a gema pra trás Deixa eu ver se é verdade mesmo Por aqui no copo Ainda caiu um pouco de clara ali Deixa eu tentar separar com o dedo aqui Ai, agora chegou Ai, meu Deus Quase foi a gema Os olhos seis Não faça isso, Fubá Pronto, tá bom já, né? Agora fazer com o outro ovo também Cadê o outro, meu Deus? Aqui Bater só um pedacinho Fazer um buraquinho Pra escapar só a clara Ai, que medo a gema pular pro buraco ali Não pode Acho que caiu só a gema Deixa eu ver aqui A gema cê guarda Cês já sabem o que vai ser a minha janta hoje, né? Arroz, feijão e gema frita Mas ficou uma leve clara aqui pro meio ainda Arrancar a casquinha aqui Dois lugares que sempre fica a casquinha É na clara do ovo e no vão do dedo, né? Ai, gente come pipoca Ai, que Deus para Agora, Fubá Nós temos que bater essa clara aqui Até virar em neve Eu nunca consigo fazer virar essa tarde em neve Mas hoje eu vou conseguir Por isso não tá limpo esse coisa aqui? Por uma vez? Uma aranha morando aqui, Fubá Aí eu fui bater bolo Só vi depois que a aranha rodou no meio do bolo Assim, ó A aranha tava até barbuda de velho De tanto morar no negócio Agora eu sempre olho E vamos bater aqui Até virar a neve Ai, mas parece que não tá virando, Fubá do céu Eu tô falando Eu não sou bom de fazer neve Mas vou bater aqui, mas um pouco, pra ver Ai, Fubá do céu, virou Olha que neve bonita Dá até pro esquimó morar Ai, que belezinha Acertei a neve, Fubá Ai, mas grudou a neve aqui Vou colocar aqui que eu não quero perder um floco dessa neve Que é a primeira vez que eu faço neve certinha Vou pegar o negócio aqui Com que é mortifome? Que vocês falam, né? O nome das coisas Com que é? Não é mortifome o nome desse aqui? Com que é? Ai Ai, esqueci o nome Eu sempre esqueço Eu falo espátula Agora, Fubá Nós vamos pegar essa mistura aqui Do leite condensado junto com o limão E nós vamos colocar na nossa neve Mas assim, vagarosamente Então deixa eu colocar aqui Deixa eu despejar aqui Já mostra pra vocês O chá aqui com o mortifome Ó, tá vendo aqui? Ó, um de cada lado O leite condensado tá aqui E a neve tá aqui E agora nós vamos colocar Aquele pozinho da casca do limão aqui também Jogar por cima assim, ó Só pra não dizer E a mulher falou agora Que é pra mexer bem devagar Fubacinho, ó Mais um menino Delicadamente Enquanto nós vamos conversando aqui Que é pra não estragar a neve Ela falou que agora que é o segredo Desculpulo do gato é isso Mexer vagarosamente Diz que vai ficar uma delícia Cheirando o tapo, bá Mas será que não vai ficar com gosto de ovo? Meu Deus Isso que eu tô pensando Imagina Vem uma visita aqui em casa Manda a visita comer um pouquinho de sorvete Pra ela adoçar a boca A hora que vai ver Ela tá cuspindo O meu sorvete Porque diz que tá com gosto de ovo Ai, não pode um negócio desse, né? Ó, tô mexendo bem devagarzinho aqui, ó Do jeito que ela falou Que é pra não estragar a minha neve Tomara que dê certo Mas embaixo parece que tá uma água Bom, eu tô fazendo igualzinho a mulher falou Tá estralando? Tô escutando o barulho dos estralos Bom, já tá misturado, fubá Agora Será que tá misturado mesmo? Tá misturado sim Agora a mulher falou Que é pra levar lá no freezer Depois que tiver gelado Ela falou que vai virar um sorvete Diz que nós não imagina Ela falou que é o melhor sorvete da vida dela De limão Então, ó Casca de ovo no meio da mão Quem que dá valor? Agora eu vou levar então No freezer, lá na geladeira A hora que gelar Eu vou até aqui experimentar com vocês, fubá Espera aí Pronto, já é outro dia Já gelou, já fubá Tá aqui, ó Tá bem geladinho mesmo Eu não vou falar pra vocês Que eu tô louco de vontade de comer Que é mentira Porque eu tô meio pensando Nesse ovo, fubá Que foi feito aqui Eu nunca vi um negócio desse Feito as coisas com ovo assim Eu não imagino que esteja um gosto gostoso Mas eu tenho aqui que experimentar pra vocês É porque é pelo bem da ciência E nós temos que saber o sabor que tá Vai que tá gostoso, né? A mulher diz que fica Mas essas mulher de internet Já viu, né? Se fosse pra processar uma por uma Eu tava com o caminhão delas Lá no fórum já Mas vamos fazer o seguinte Vou tirar ele aqui Que esse negócio que vocês mandaram pra mim No vídeo de abrir nas coisas Será que é de sorvete? Eu não sei Mas parece, né? Vou puxar aqui, ó Junto com vocês Pra lá e ver, fubá A textura Olha E não é que parece que ficou macio? Eu consegui fazer uma bola Olha que bonito E vou colocar nesse vidrinho aqui Que vocês mandaram pra mim também No vídeo de abrir nas coisas Deixa eu colocar aqui Uma bola de sorvete Não é aquela bola Que diz Nossa, que bola redonda Mas é uma bola Já peguei sorveteria Que faz pior Peguei outra bola aqui, fubá Ah, eu queria que vocês Vê se eu pegando Espera aí Olha lá Pra vocês verem que ele é macio, fubá Melhor que muito sorvete Que eu já fiz aqui Assim, amaciei Colocar aqui Colocar um limãozinho também Aqui assim De enfeite Que é pra fazer um Um charme pro nosso sorvete Olha que bonito Não é porque as coisas É caseira Que a gente tem que fazer De qualquer tipo, né? Então vamos experimentar Aqui junto com vocês, fubá Eu tô com medo Vou pegar do ovo, fubá do céu Pegar aqui um pedacinho Ai, vocês acham Que vai tá bom? Ó, não tá dando água Na minha boca hoje Porque eu tô com medo do ovo Vou experimentar Porque eu sei que você tem Que experimente, né? E vai ser agora, fubá Vamos ver Que sabor que tá Ai, meu Deus O ovo Eu vou experimentar Espera aí Ai, fubá do céu Espera aí Vou experimentar de novo Espera aí E não é que fica gostoso Fubá do céu Olha Se eu não soubesse Que tinha ovo aqui Eu ia falar Que tava maravilhoso Mas Parece que pelo fato Eu saber que tem ovo Mas não tem gosto De ovo nenhum Meu Deus Não é que tá gostoso Você não fala Que tem ovo, fubá E tá bem maciozinho Eu acho que foi Um sorvete assim De massa Mais macio Que eu já fiz aqui no canal E a Ai, foi no goto E azedinho Do jeito que eu gosto Olha, eu vou falar Pra vocês, fubá É um dos sorvetes De limão mais gostosos Que eu já experimentei Eu não sei se pode ficar guardado Muito tempo Por causa do ovo Mas gente Que sorvete gostoso É só um preconceito Que eu tinha Eu acho Olha E macio E macio demais Fubá Fubá Faça na sua casa Pra você ver Porque não dá pra acreditar Com sorvete de ovo Com limão Fica desse jeito Que gostoso Meu Deus do céu Dá até pra servir pra visita Mas nunca Nessa vida Que a visita vai saber Depois que ela comer Você fala Não gostou? Saiu da bunda da galinha Você fala pra ela depois Ai, que delicioso Hum Olha, se você não falar Que tem ouro Ninguém diz Come tudo Tá muito delicioso demais Faça na sua casa E depois você conta pra mim Você vê que facinho Que ele faz Se eu conseguir Vocês conseguem também Eu vou terminar Esse vídeo aqui Mas eu vou colocar Um pouquinho Porque não é possível Um sorvete desse gostoso Aqui embaixo Fubá Tem playlist Tá cheio de sorvete Mas esse aqui É o sorvete mais gostoso Que eu fiz Porque eu gosto De sorvete de limão Hum Que delícia mesmo Dá uma fuçada Dá uma maratonada Vai que você gosta De um vídeo E isso Cê tá assistindo até agora Aqui Não se inscreveu ainda Fubá Se inscreva Que é um desaforo Aqui do lado Tem dois vídeos Que você assistir Assista E sorria Sorria bastante Fubá Porque eu gosto De saber Que tudo Vocês estão sorrindo Com problema e tudo Porque vai fazer o que Na vida Gente Muito obrigado Por me assistir Até aqui Tchau Até o próximo vídeo O sorvete gostoso mesmo